Oi galerinha, vocês já me conhecem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa muito legal! Vocês vão precisar de um martelo, uma bexiga verde, uma garrafa, isso aqui, isso aqui também! Aí você pega a bexiga, pega a garrafa, junta assim, acha a pontinha, é a pior parte! Junta assim, cola aqui, se estourar não tem problema! Tá bom? A bexiga é para estourar mesmo, você bota a bola aqui, faz assim, calma aí! Peraí, aí você faz a pressão, tá bom? Peraí, aí você bota assim, o martelo é para dar uma forcinha! Pronto, agora, olha só o que vai acontecer! Tcharam!